Depois do dia 7 o PSDB vai fazer o que? Depois do dia 7 o PSDB vai se pronunciar. Vamos aguardar até o dia 7. Com certeza. O partido ainda espera o retorno de Luciano Cartacho? Está em espera também. Isso aí é tudo hipótese, mas espera também. As oposições ainda continuam marchando juntas. Mas Cassio fala com vocês. O nome de Luciano Cartacho foi tocado aí dentro da reunião também? Não, não se falou em Luciano. Mas se falou em Luciano. Com certeza a Luciano é que é a oposição hoje ao governo do Estado. Como é que fica o Romero, deputado? Romero é o nosso candidato. Por isso que fica até o dia 7. Estamos aguardando Romero. E por que ele não veio a reunião? Eu não sei te falar. Não sei te dizer por que Romero não veio.